salve galerinha do youtube a gente vai fazer uma coisa diferente né vamos estar verificando colisão entre os círculos eu vou utilizar o byte para isso a gente faz uma simulação vou criar dois círculos aqui chamar o primeiro aqui de A o segundo de B aqui vai ser o centro dele né onde vai ter as posições x e y seriam as posições horizontais e verticais vou colocar uma linha aqui para mostrar né aonde eles se cruzam ali é o centro a gente pode testar a colisão com círculo da mesma forma que com o box para isso a gente compara o x de A mais o seu raio se ele é maior ou igual ao centro de B mais o seu raio isso aconteceu houve colisão a gente faz o mesmo para o outro lado né lado oposto e vamos ter uma colisão aí a gente também pode fazer na vertical que é o y de A mais o seu raio se ele for menor ou igual ao centro de B mais o seu raio quer dizer que eles se colidiram né a esfera ali tocou uma outra também a gente pode fazer o mesmo posição oposta né só que vai ter um pequeno problema né fazer um box aqui verificamos colisão na horizontal e na vertical tudo bem vai funcionar só que se eu fizer de lateral a ponta do no box vai encostar ali no círculo e vai dar colisão sem colidir né e é pior ainda o outro círculo também vai ter o seu box bom então a distância é muito grande né vai ver que a um erro ali como a gente vai resolver isso ao invés de utilizar box ou círculo eu arrumar aqui a gente vai utilizar um triângulo e vamos triangular as posições né e quando uma vértice muda ele altera as outras duas a gente só precisa pegar os valores né se eu pintar aqui uma outra cor para a gente ver melhor a gente tá vendo esse box aqui né esse retângulo ele que vai dar as dimensões A e B para a gente poder fazer o cálculo então beleza vou desenhar duas retas aqui e a reta vertical e a reta horizontal a gente vê que a vertical ela pega a linha A e vai até o x de B e o x de B faz a mesma coisa né a gente tem as posições vou chamar de D A e D B a gente tem dois pontos que estão se tocando né na posição x e na posição y de ambos os círculos a gente só precisa verificar se a distância dessa linha é menor ou igual ao raio de A mais o raio de B isso vai valer para todo o círculo né importa se você girar ele as distâncias vão ser as mesmas e como elas estão fixas ali a gente vai conseguir detectar a colisão belezinha tudo aqui é ao quadrado né vamos ter que elevar todos os dados aí a gente vai tirar A de B a diferença de A entre B para poder pegar dados então vamos começar D A vai ser a diferença entre x de A e x de B e D B vai ser a diferença entre y de A e y de B né que é na vertical vamos colocar aqui para criar uma formulazinha né x A menos x B e y A menos y B beleza a gente vai verificar lembrando que é ao quadrado né não tem o símbolo de quadrado aqui depois a gente vai fazer o parênteses é para separar a expressão a gente vai fazer a subtração primeiro e depois elevar bom a gente tem esses dados agora agora a gente vai aplicar o seguinte D A mais D B eu coloquei menos aqui eu errei no vídeo né eu estou narrando então a gente vai pegar D A mais D B se ela for menor ou igual ao raio de A mais o raio de B né ao quadrado quer dizer que houve colisão né ou seja a nossa retinha ali se ela for menor que a soma dos raios a colisão menor ou igual né bom agora vamos passar isso para o código vamos ver se funciona vou criar um projetinho aqui no Allegro para a gente poder fazer os círculos vou chamar aqui de círculo coli de qualquer nome salvar aqui uma pasta belezinha vamos pegar aqui nosso arquivo padrão copiar ele fechar vamos colar no nosso projeto testar para ver se está tudo ok belezinha deixa eu remover aqui vamos criar um círculo né tem que estar em cima do draw primeiro você faz o círculo depois você vai passar ele para a screen então círculo fio que é preenchido tanto faz eu vou fazer preenchido para a gente brincar com as cores vai desenhar no buffer vou pegar a posição X100 Y100 o tamanho eu vou colocar com 50 tudo aleatório né vou pintar ele na cor preta que é o zero belezinha vou fazer uma cópia dele e vou colocar aqui uma cor diferente vou colocar a cor branca mudar a posição né X300 Y200 e vamos testar beleza a gente tem dois círculos né um branco e um preto para poder diferenciar bom para a gente poder trabalhar com esses valores a gente vai ter que criar variáveis para controlar eles né então vamos aqui colocar aqui de tipo inteiro X1 colocar os mesmos valores aqui né 100 Y100 Y1 né para a gente diferenciar um círculo do outro e a cor né a cor eu vou colocar a cor branca 0X FF 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 tudo de azul tudo de vermelho tudo de verde a gente vai ter a cor branca vou colocar também o tamanho do raio né ali é 50 vamos fazer uma cópia do nosso segundo círculo vou colocar tudo 2 aqui né X2 Y2 o raio 2 e a cor eu vou colocar como preta né pode ser 0 ou pode ser 0X 0 0 0 0 0 0 tanto faz 0 em hexa é a mesma coisa que 0 em decimal vou passar os valores aqui para os nossos círculos substituir né X1 Y1 R1 e C1 fazer a mesma coisa para o de baixo a cor 2 o raio 2 o Y2 e o X2 vou mudar o valor aqui a 300 e aqui vou colocar 300 também né vamos testar belezinha não mudou nada a gente continua com o círculo só que agora a gente tem as variáveis para a gente poder controlar né vamos utilizar a nossa função de controle que agora vem no nosso arquivo padrão vamos colocar as posições aqui caso for left esquerda ele vai voltar em 10 pixels caso for para cima ele vai voltar em 10 pixels também o Y se for para a direita ele vai ganhar 10 e se for para baixo ele vai ganhar 10 ok vamos testar para ver agora eu posso controlar o círculo belezinha só é joia a gente vai testar a colisão aí vamos criar aqui a função das colisões para que agora a colisão com o círculo ela vai ser tipo booleana né vai retornar verdadeiro sim colidiu ou falso não colidiu vou chamar ela de hit circle nesse caso aqui ela não vai receber parâmetros né vou colocar a declaração lá em cima ponto e vírgula e agora a gente vai construir ela utilizando a fórmula até pegar ela aqui né a gente pode utilizar aqui o if se a fórmula estiver certa então retorna verdadeiro ou falso ou a gente já pode colocar a fórmula na frente do retorno se ela estiver certa ela já vai retornar certo né true se estiver errado vai dar false então a gente pode fazer assim que simplifica como está ali na fórmula é o x de 1 menos o x de 2 só que a gente tem que elevar ao quadrado ao quadrado a gente sabe que é um número vezes ele mesmo então é só colocar entre parênteses para poder fazer a subtração primeiro a gente multiplica o resultado da fórmula por ela mesmo ok a gente vai adicionar a segunda fórmula que é o db eu não vou colocar db aqui já vou colocar a fórmula direta é o y de a né o y1 menos o y2 também elevado ao quadrado só repetir aqui na frente multiplicar né belezinha se isso for menor ou igual a soma dos nossos raios ao quadrado também quer dizer que houve colisão é o que diz a fórmula então eu vou colocar aqui r1 mais r2 ao quadrado a gente multiplica a fórmula por ela mesmo fecha o parênteses ponto e vírgula se isso for verdadeiro a gente tem uma colisão né toda essa fórmula aqui belezinha bem simples né tão simples quanto a outra então vamos testar pra ver se isso funciona aqui sim eu vou usar um if se caso a colisão for verdadeira né boleana vai retornar verdadeira ou falsa então eu posso colocar a função aqui dentro ela vai funcionar como uma variável né se foi verdadeiro o nosso c1 ele vai trocar de cor pra poder a gente saber que houve colisão né tem que fazer alguma coisa eu vou colocar a cor amarela fff00 0 caso não caso não esteja colidindo a cor vai voltar a ser o que ela era antes né e aí eu escolhi branco né beleza só colar aqui branco comentário e vamos testar pra ver né se vai funcionar é isso aí funcionou tá colidindo a colisão aí perfeita entre círculos a gente vai utilizar isso no nosso joguinho missile commander e pra outros jogos que utilizam círculos né uma formulazinha eficiente bom a gente pode utilizar a biblioteca map pra não precisar tá multiplicando tirando raiz de forma primitiva né ela vai ter várias funções dentro só que tem alguns problemas por exemplo se eu testar agora ela vai dar um erro ela já tem o y1 dentro dela tá dizendo aqui que tem uma duplicata né pra gente escolher um símbolo diferente eu simplesmente vou colocar um underline em todos os y1 isso já vai resolver o problema se tivesse colocado o y1 e o y1 e o y1 mas tudo bem fazer isso pra todos testar pra ver se tá funcionando beleza não atrapalhou nada o código jóia a nossa vantagem aqui é utilizar o pole né que é uma função que eleva o quadrado então eu coloco a minha fórmula coloco o valor que eu quero que ela eleva no caso aqui é 2 né que é o quadrado belezinha eu posso remover a multiplicação né fazer a mesma coisa pro y e fazer a mesma coisa pro raio jóia é só pra isso que o map aqui vai funcionar no caso eu posso colocar o cubo ou a quarta o que a gente quiser aí nesse caso aqui é só o quadrado mesmo belezinha vamos testar é isso aí funcionou do mesmo jeito utilizando a biblioteca map o pessoal aí em casa escolhe o que achar melhor né tanto faz mas aqui ela dá uma simplificada bem pequena mas vai depender do estilo eu vou utilizar na primitiva mesmo eu tenho um controle maior do que eu estou fazendo também evito um pouco esse conflito aí dessas variáveis bom por enquanto é isso aí espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido tenha sido útil aí pra galera ok até a próxima aí quem gostou dá um like e valeu tchau 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 tchau